Música 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 Carnaval 2013 aqui no Vale Viu, direto de Caçapava, aqui no Coreto da Cidade, com o bloco Jucatela está aí rolando, e vamos conversar aqui com o cara que está mais sofrendo aqui na, aqui, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge? Muito quente aí dentro? Muito quente, muito quente. Tem gás para ficar até que horas? Ah, não tem horário, eu acho não. Já pulou em São Luís, agora está aqui. Agora aqui, amanhã vamos fazer Guará, terça-feira tem Serra Negra. Legal, obrigado. É isso aí, Carnaval 2013, Vale Viu. Música Música Chegou o Carnaval, esse pato que é por chamar você, aquele, pra avisar que tá na hora de sair pra rua, pra viver um fantasia e dar a Deus a sorrir. Música Bem aqui em frente ao palanque, o meu grande amigo Nanau. Tudo bem, Nanau? Tudo bem, Roberto? Estamos aqui na Praça da Bandeira, curtindo aqui a banda Estrambelhados de São Luís do Paraitingo. Nota 10 para o Carnaval de Caçapava esse ano, hein? É, você trouxe quem aqui, tua sobrinha? É minha netinha, tá muito familiar a Brigadeira por aqui, a praça tá muito alegre, e nós estamos gostando muito disso aqui. Tá ótimo. Vai no clube também? Também, você sabe que eu sou um folião, gosto muito de Carnaval, curto Carnaval. E aqui um folião super animado, qual o seu nome? Marcão. E aí Marcão, curtindo bastante o Jucateles? Pode falar besteira? Que era todas as mulheres do mundo. Vai, até que horas? Até, nunca mais. Isso aí, obrigado. Carnaval 2013, no Vale Viu. Música 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 Mais uma folião que não pede uma aqui, a Neuza Spinelli, que eu tive oportunidade de entrevistar outras vezes aí no Carnaval, no Chitaiada, não foi? E aí, tá gostando do Carnaval de Machinha? Não, não tô tomando. Com chuva mesmo, não podia estar aqui. Muito legal, muito legal. O pessoal tá de parabéns, porque isso é tudo de bom. Muito bacana. Vai pro salão também, não? Também. Mas eu vou pro baile dos aposentados. Associação dos Aposentados. Daqui a pouco. Que também é animado, né? O baile lá. Muito animado. Tá todo mundo convidado. Ok, beijo, Neuza. Obrigada. Tudo de bom. O baile lá. E aí, tá gostando do Carnaval de Machinha? O alivio Carnaval 2013. Aqui ao meu lado, a secretária de Cultura, Silmara Diniz. Tudo bem, Silmara? Tudo bem, boa noite. E aí, Silmara, como você tá vendo o Carnaval esse ano? Muito alegre. Tá trazendo muita gente pra avenida, pra praça. Graças a Deus, o prefeito tá proporcionando esses dias de alegria pra população. É, o resgate das marchinhas na cidade, aqui no Coreto da Praça, é a tradição da família, né? Isso, pena que vocês não estiveram ontem aqui. Ontem veio o Grupo Orão, hoje tá o Jucateles, amanhã a Banda Aquarela. E no último dia, vai ser o seu Gilberto e seus metais. A população tá vindo em massa pra cá. O Carnaval tá sendo... não tá tendo briga. É, a população tá gostando muito. Tá tendo muita família. Tão trazendo os filhos com fantasia. Isso tá sendo muito bom. Tá mostrando que com pouco dinheiro, o prefeito tá fazendo um Carnaval maravilhoso. Ok, isso tá de parabéns, viu, Silmara? Muito bom. Parabéns ao nosso prefeito, que tá proporcionando à população esse tipo de alegria. Isso aí, parabéns. Obrigada. Vale, viu, Carnaval 2013? Vale, viu, Carnaval 2013? Tô com um amigo aqui. Você é de onde, meu amigo? Daqui a mês de Caçapava. E aí, curtindo bastante o Carnaval? Tá muito gostoso aqui hoje. Vem o Jucateles, tá uma festa muito bacana. Tá legal. Tô vendo que vocês estão com a pilha toda aí. Estudando no salão também, na última noite? Isso mesmo. Vemos eu e amigos. Tá todo mundo aqui hoje, curtindo o Carnaval de Caçapava. Você também é aqui de Caçapava? Eu sou de Pinda. O Carnaval é muito bom. Você veio de Pinda, curtiu o Carnaval aqui? Pinda, curtiu o Carnaval aqui em Caçapava. Legal. Boa festa pra vocês. Vale, viu, Carnaval 2013? Estamos aqui com um fulhão e uma fulhão novinha aqui, Curtindo o Carnaval aqui, das marchinhas aqui em Caçapava. Qual o seu nome, meu amigo? Anderson. E aí, trouxe a filhinha pra curtir o Carnaval? É, eu trouxe ela. Ela gosta bastante. Então ela tá querendo ficar até o final aqui com a gente. Quantos anos ela tem? 5 anos. Vai levar ela no salão também? Tô querendo ir mais tarde. Tá bem. E aí, tá gostando do Carnaval? Tô querendo ir mais tarde. Vamos lá, o discurso. Rasta e cabra ao público do Sertão das Cotias. Hoje estamos aqui para convidá-los a participarem das festividades de novo. Como viver sentindo a passagem do tempo, do céu, do purgatório e do inferno. Ninguém, 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 ninguém escapa. Ninguém escapa. Sabe por quê? Porque hoje é Carnaval! Carnaval! O site da Cotias. Júlio da Pérez. O site da Cotias. Aparan com chumalarã de amor. Júlio da Pérez. Aparan com chumalarã de amor. Chegam os dois notíos em segundo. Reservo de notícias confiçarão. Júlio da Pérez. Júlio da Pérez. Júlio da Pérez. Oh, oh, sem desacabar Chegando nas plantinhas de sangue Trazendo no gato e céssimo fusão Quando dá pra morrer, não dá pra E a amiga sempre cheira, sem desacabar Tem cantado, tem pulado Tem mostrando, tem cantar Chuca, pélis, amor e flu Boca, no povo, são palavras de amor Chuca, pélis, amor e flu Boca, no povo, são palavras de amor Obrigada nas plantinhas de sangue Trazendo no gato e céssimo fusão Trazendo no gato, tanto quanto o carnaval É que ninguém se mexe, se tem nos treme a mão Se tem nos treme a mão Vale vir o carnaval 2013 E aqui ao meu lado O grande nome do carnaval de Caçapava Que já faz parte do carnaval de Caçapava Que já esteve outras vezes aqui também Ninguém, nada mais, nada menos Que o próprio Juca Teles Tudo bem, Juca? Tudo bem, querido É um prazer imenso estar retornando aqui a Caçapava E estar fazendo essa turnê aqui pelo Vale do Paraíba também Mas é um prazer imenso Nós já estivemos várias vezes aqui em Caçapava E esse povo fantástico, bem recebido Sempre muito bem recebido aqui em Caçapava Está aí em harmonia com o nome Cidade de simpatia, Caçapava Estamos aqui fazendo um mês sem voz já Mas estamos aqui fazendo essa festa maravilhosa Com chuva e tudo O povo esteve aí na praça, bacana Juca, conta pra gente Qual que é a mágica de São Luís para Itinga E fazer marchinha Como é que tem tanta gente fazendo música lá Não é uma coisa fácil Você compor música Conta pra gente qual é a mágica A mágica é que o povo tem uma tradição cultural muito forte Compositores como é o Pílio do Santos Que fazia o roteiro dos filmes do Mazaropi Nestor Campos, outro músico um pouco desconhecido Mas que viajou a Europa, viajou o Brasil Um grande músico que tinha lá Uma cidade de bandas, de músicas Então visitados no próprio sangue daquele povo lá E aí o sucesso E essas gerações a gente tem trabalhado De uma forma que tem se produzido de gente muito boa musicalmente Essa rapajada, essa meninada é uma nova geração E assim vai, a cidade vai indo O Juca Teles, ele existe há quanto tempo? Há 30 anos Eu estou no caminho há 30 anos E virou também um outro sucesso Uma coisa maravilhosa Jamais esperávamos que chegasse Aonde chegou E aí é um exemplo assim pra todo o vale do Paraíba E é gratificante o vale está nos recebendo Seja Caçapava, seja Pindamonhangaba Seja Guará Enfim, a gente recebe o vale E todos nos recebem de braços abertos Porque tem o próprio, o mesmo sangue Vamos dizer assim Né? Dessa, dessa Dessa, desse espírito festivo Né? Do vale do Paraíba Então estamos aqui, mais uma vez Bacana E vamos continuar fazendo festa Vai mais 30 anos, né? Se Deus quiser Né? Se a gente chegar até lá Se a gente chegar até lá, vamos lá Mas tá O caminho vai encurtando Mas é isso aí Vamos fazer festa Obrigado, Juca Obrigado por você E dar oportunidade aqui, tá bom? Vale viu Carnaval 2013 Eu estou aqui com o Leandro Barbosa Vocalista dos Estrambelhados Tudo bem, Leandro? Tudo certinho Beleza pura Primeira vez que você toca em Caçapava? Não, a gente é o terceiro ano Que a gente está tocando aqui em Caçapava E vindo trazer um pouquinho De São Luís do Paraitinga Da nossa cultura Da nossa marchinha Pra essa festa maravilhosa Que está tendo aqui em Caçapava Um carnaval de família De crianças Está muito bom Eu perguntei agora há pouco Pro Juca E agora eu vou perguntar pra você Vou fazer a mesma pergunta Qual é a mágica De São Luís do Paraitinga Que tem essa capacidade grande De compor marchinhas Qual que é o segredo? Em São Luís é um movimento popular Que já surgiu há 33 anos Partiu da população Esse movimento E criar músicas Apesar da gente beber na fonte Lá das marchinhas do Rio de Janeiro Dona Leão Barbosa Rosinha de Valença São Luís do Paraitinga Tem essa personalidade própria Que ela foi criando Do carnaval Falando de compositores locais De personagens locais É muito legal Na cidade Existe muito conservatório De música lá A música acontece muito Na rua em São Luís Então a gente sai com o violão Pra tocar Tem a banda municipal Tem a fanfarra Que já ensina as crianças Desde pequenas A tocar instrumentos de metais Trompete Trombones Violino Violão Então é um movimento Muito legal Musical E artístico Que tem lá em São Luís Do Paraitinga Ok Muito obrigado Valeu Muito obrigado a todos vocês É um prazer imenso Estar aqui com vocês Obrigado Valeu Música Chuca peles, amor e flor, botando o povo são palavras de amor Obrigada nas quantias, trazendo antes das confusão Mas é do lado o tanto quanto o carnaval, é que ninguém se mexe, se tem dos devem a mal